Boa tarde, tudo bem com vocês? Feliz terça-feira pra nós, segundo dia da semana e aqui estamos pra mais um Diário da Dieta, pra mais um dia firme e forte e a gente continuamos. E o tempo aqui tá pra baixo, cara, é de chuva, já choveu a manhã inteira e agora tá tudo nublado de novo. Enfim, se você tá chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Não esqueçam de se inscrever e ativa o sininho das notificações, assim tu não perde nenhum vídeo que tem por aqui no canal. Se puder, deixa também um comentário positivo, isso vai me ajudar e vai me incentivar a continuar com esses conteúdos. E se você já é o meu inscrito, você sempre tem um lugar aqui no meu coração. Vocês sabem que eu respondo comentário a comentário. Me desculpem esses dias que eu respondo comentários mais curtos, porque tá chegando bastante gente e isso me deixa muito feliz. Se você não sabe que tipo de conteúdo que eu trago aqui, eu trago dicas sobre o meu emagrecimento, como eu perdi até agora 16 quilos, como eu faço a minha reeducação alimentar, as minhas atividades físicas, compartilho com vocês tudo isso, vlogo um pouquinho também sobre o meu dia. Enfim, um milhão de coisas, mas o foco do canal realmente é sobre a minha reeducação alimentar. Então se você busca um emagrecimento pra sempre, aqui não é emagrecimento temporário, aqui você perde peso e não ganha de volta ele. Então você tá no lugar certo. Se você quer buscar um emagrecimento pra tua vida, com certeza você vai achar alguma opção aqui. E aqui estamos, hoje vai ter uma receita deliciosa, delícia mesmo. Vamos ter receita de pastel fit assado, uma receita super simples, super gostosa, com poucas colorias, não tem basicamente nada de gordura. Então é uma ótima opção aí pra você que quer comer coisas gostosas sem sair da tua reeducação alimentar. Quem faz reeducação alimentar, quem faz dieta, gente, não precisa comer só salada. Isso é puro mito e é coisa de anos. Hoje em dia a gente tem muitas opções gostosas e diferentes. Então aqui eu sempre trago receitas novas pra vocês, pra vocês não enjoarem e não quererem sair da reeducação. Essa receita com certeza vocês vão gostar e quando a gente tá com aquela vontade de comer alguma coisa bem diferente. E é simples, né gente? Vocês sabem que eu trago receitas que cabem dentro do nosso bolso, sem dificuldades, sem produtos difíceis de achar. Coisas que a gente geralmente tem e quem faz reeducação tem em casa, tá bom? Bom, olha minhas unhas, tirei o esmalte azul, coloquei esse esmalte verdinho aqui. Que eu não sei que marca que é, porque sabe aquele esmalte que tu tem há um tempão guardado e não sabe o que marca que é que já tá tudo apagado? Então, é esse esmalte aqui. Pelo frasco, ou ele é da Risqué ou ele é da Avon. É um esmalte verde bem escuro, parece preto aí pra vocês. E essa aqui, essa unha aqui, ó, eu pintei ela com um preto que tem uns glitters, mas como é celular não vai focar mesmo, enfim. Vamos voltar ao nosso foco. Vou deixar aí vocês com a receita do meu dia, do meu almoço, né? E depois vocês vão acompanhar aí meu pré-treino, depois talvez eu grave um pouquinho do treino pra vocês, aí depois tem a janta, enfim. Vou vlogar um pouquinho pra vocês também e é isso aí. Bora, bora, que já tá chegando o vídeo. Então, vamos pra nossa receitinha, gente? Deixa eu virar aqui um pouco no celular. Bom, essa massa de pastel é muito fácil de fazer, tá? Então, assim, eu vou fazer a massa, o que vocês estão vendo aqui atrás é pro recheio, então eu não vou falar. E depois eu falo pra vocês o que vai no recheio. A gente vai precisar de uma xícara de farinha integral, tá? Já vou colocar aqui, isso aqui é uma xícara, acho que de 240 gramas. Vou pegar uma colher aqui, mas a gente nem vai usar muita colher, é mais mão mesmo. E eu não achei nenhuma colher, vai direto na mão mesmo. A gente vai colocar um pouquinho de sal. Tá? Sal que eu uso é o sal rosa. E a gente vai dar o ponto dessa massa com água. É isso aí, gente. Água. Eu vou colocar bem pouquinho, ó. Água em temperatura ambiente, não precisa estar quente, tá? É um pastel de forno, então é super tranquilo, ó. A gente vai botando aos pouquinhos, porque ela absorve bem a água, tá? Mas ela não cria aquela elasticidade que a massa de farinha branca cria. E a gente vai colocando bem pouquinho mesmo, até ficar uma massa boa pra gente esticar. Tem outro tipo de receita? Tem. Mas, essa é a mais simples. Quem é que não tem em casa, né? Água, sal. E aí, se você não tiver o máximo, a farinha integral. E a gente vai amassar bem, ó. Isso aqui, ó. Vocês estão vendo, ó. E a gente vai enrolar num plastiquinho. Pode ser um saquinho de mercado, pode ser um saquinho comprado. E a gente vai deixar na geladeira. Na geladeira, tá, gente? Uns 10, 15 minutos. E aí, enquanto isso, eu vou preparar o meu recheio. Eu já volto aqui pra falar pra vocês o que eu vou fazer de recheio pro meu pastel, tá bom? Bom, pessoal, agora eu vou mostrar pra vocês o meu recheio. Mas o recheio pode ser da preferência de vocês. Vocês podem fazer de carne moída, pode fazer de pizza. O recheio é o sabor da preferência de vocês, tá? Eu escolhi algumas coisinhas aqui pra fazer o recheio. Vai ser frango, tá? Com queijo e bacon. Cebolinha, cebola. Aqui a tempera a gosto. Um pouquinho de sal. Esse é só o vídeo de codorna, porque eu vou usar a gema pra pincelar, pra ir pro forno, tá? Então, eu vou preparar o meu recheio aqui. E depois, na hora de esticar, montar a massa, eu mostro novamente pra vocês. Então, o recheio é da preferência de vocês. E vocês não precisam usar a gema de ovo de codorna. Eu vou usar, porque eu já falei pra vocês que eu sempre tenho muito ovo de codorna aqui, tá bom? Então, eu vou preparar o recheio e já venho. Bom, gente, eu abri a massa com uma garrafinha, que eu não tenho, ou de macarrão. E cortei com essa tampinha aqui, ó. Essa aqui não tá tão bonitinha, mas depois eu arrumo ela, porque foi o que eu tirei da volta da massa. Então, deu cinco pastéis do tamanho da minha palma da mão, tá? O meu recheio tá aqui. Eu só vou misturar o queijo. O que a gente vai fazer? Vai rechear e vai apertar as bordinhas com o garfo. Vai botar ali e vai passar a gema do ovo em cima. Eu vou fazer esse procedimento e antes de botar no forno, eu volto e mostro pra vocês como é que tá, tá bom? Então, rapidinho. Só pra mostrar pra vocês antes de fechar, que eu botei o recheio. Agora eu vou fechar eles com o garfo. Já fechei a massa. Agora eu vou pincelar só a gema em cima deles, tá bom? Gema pincelada, tá, gente? Agora eu vou levar pro forno até dourar. Dá mais ou menos uns 20 minutos. E aí vai tá pronto. Aí eu volto pra mostrar já, prontinho pra vocês verem. Até daqui a pouco. E tá pronto o nosso pastel. Olha só que lindo. Deu esses quatro e mais aquele maior. Aí eu vou cortar o maior pra vocês verem como ficou dentro, tá bom? E já volto aqui pra gente mostrar. Olha só, gente, como ficou dentro. Que delícia. Esse aqui é aquele que é o maior. Ó, tá sendo bastante fumaça ainda. Eu espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. Um beijinho e até mais tarde. Gente, voltei aqui só pra mostrar que eu vou comer o pastel acompanhado de um café preto, tá bom? Tinha esquecido de mostrar. E vai ser isso a minha primeira refeição. Eu quero mostrar uma coisa pra vocês que mudou na minha vida a reeducação alimentar. A minha filha, ela era uma criança que não consumia frutas, ela tinha problemas no banheiro e isso que ela tem dois aninhos, gente. A nossa alimentação tava muito errada, mas ainda uma hora eu vou fazer um vídeo muito específico pra vocês falando sobre isso. E eu quero mostrar pra vocês, ó. Ela tá tomando café, ela tá comendo torrada de grãos. A mesma torrada que eu como. E ela gosta, eu nunca insisti pra ela comer esse tipo de alimentação. Porque, como eu falei pra vocês, a reeducação, ela tem que ser pessoal sua. Se as demais pessoas da tua casa quiser seguir isso, aí é a critério de cada pessoa. E a minha filha, ela gosta das coisas que eu como. Ela passou a comer muita fruta, ela mudou e isso melhorou muito a questão dela de não conseguir ir ao banheiro. Então, uma hora eu quero fazer um vídeo falando pra vocês sobre o que a reeducação mudou pra mim e mudou na minha casa. Então, eu queria mostrar isso pra vocês como forma de incentivo, que a reeducação, ela traz muitos benefícios pessoais. E quem quiser dentro da tua casa seguir ou partilhar de alguma coisa, também terá ótimos benefícios. Então, isso é muito legal eu estar podendo mostrar pra vocês, porque isso é uma conquista pra mim. Minha filha tem dois anos e ela tá indo pelo caminho certo sem eu precisar forçar ela. Então, daqui a pouquinho a gente volta com o meu pré-treino. O pré-treino de hoje, meu pré-treino vai ser os dois pastéis que sobrou da hora do almoço, que eu fiz a receitinha pra vocês, tá? E vou tomar um chazinho de maçã com canela, que vocês sabem que eu gosto muito, fazia um tempo que eu já não tomava. Eu tomo ele sem açúcar, porque pra mim é bem tranquilo. Ele tem um perfume muito gostoso esse chá. E, como eu já falei pra vocês, que canela é um ótimo termogênico natural. Vou atender a minha filha aqui, só um pouquinho. Então, como eu falei pra vocês, esse vai ser meu pré-treino. E depois eu volto com um pouquinho do meu treino, se eu conseguir gravar, ou com a minha próxima refeição. Então, eu não sei se eu falei pra vocês, gente, mas esse pastel aqui, quanto mais fininha a massa tiver, melhor. Se eu já falei pra vocês, me desculpem. Porque como ela é uma massa mais sequinha, é uma massa sem gordura, então se ficar muito grossa, vai ficar muito dura e vai ser ruim pra morder. Lembre-se que é uma proposta diferente de pastel, não é um pastel normal assado, né? Um pastel de massa integral à base d'água sem gordura. Então, tem que ser uma... Bem fininho, ó. Esse aqui tá vendo que tá bem fininho, ó. Tá bem mais sabor... Na verdade, o sabor tá o mesmo, mas tá bem mais fácil pra comer, tá bom? Mas tá muito saboroso e muito gostosa a massa, tá bom? Era isso que eu queria falar. Tchau, tchau.